A pandemia trouxe medo, insegurança, tristezas e tantos outros sentimentos e sensações que afetaram drasticamente a saúde mental do brasileiro. Uma recente pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo em 11 países, o Brasil lidera os casos de depressão e ansiedade. Por isso, é importante aprender a lidar com esses sintomas. O que é a ansiedade? Ansiedade é um sentimento em que a pessoa apresenta uma sensação vaga de apreensão, em que ela começa a ficar com pensamentos de preocupação. Também o que acontece? Aparecem sintomas físicos leves, né? E normalmente podem ser apreensão na boca do estômago, aquelas borboletas no estômago. Também pode dar um pouco mais de suor, de tremor, uma sensação de frio ou de calor, por exemplo. E normalmente acontece frente a alguma preocupação que a pessoa apresenta, alguma preocupação no futuro, normalmente, que normalmente é real. Às vezes, dependendo da pessoa, pode apresentar algum sintoma de preocupação frente a alguma ameaça imaginária também. O que fazer diante de uma crise de ansiedade e quando procurar um especialista? A gente sugere algumas estratégias, normalmente, para lidar com fatos de ansiedade. Por exemplo, tentar não se focar tanto no problema. Por exemplo, assim, tentar, ao invés de ficar se preocupando durante todo o momento naquele problema e pensando e refletindo sobre ele, de tentar, por exemplo, manter a sua vida normal, né? Fazer atividades gratificantes, por exemplo, atividades de lazer, praticar esportes, fazer meditação, ter contato social com outras pessoas. Outra questão também bem importante, que normalmente a gente sugere, é fazer uma higiene adequada do sono e também das refeições, fazer refeições de maneira regular. Outra questão também que a gente normalmente sugere é evitar abusos, né? Evitar excessos, por exemplo, excesso de álcool, excesso de café, excesso, por exemplo, de medicamentos, evitar também a automedicação. Outras estratégias também que a gente pode utilizar muitas vezes é tentar colocar no papel as nossas preocupações para tentar organizar a nossa cabeça e poder, de repente, elencar algumas estratégias para enfrentamento desses problemas. Ou seja, nesse sentido, também uma coisa importante é que a gente possa tentar avaliar de maneira mais realista o que a gente pode lidar e o que a gente não pode lidar. Porque, normalmente, tem coisas que não fazem parte do nosso controle e que a gente não vai poder lidar. Mas as coisas que dependem da gente, que a gente pode adotar medidas que sejam efetivas, a gente pode passar a adotar essas medidas que vão gerar um alívio bem importante da nossa ansiedade, que é o que a gente pode lidar no nosso dia a dia. Outra questão que, às vezes, pode ter uma ajuda bem importante é fazer meditação, por exemplo. Normalmente, a meditação consiste em poder avaliar, ver que os pensamentos, eles vêm e vão e que a gente não precisar se envolver emocionalmente com eles de maneira tão intensa. Então, isso, às vezes, é importante porque a gente consegue não embarcar num ciclo de ansiedade importante quando a gente está, por exemplo, praticando a meditação. Outra questão também que, às vezes, pode ser importante é a gente ter em mente que é um dia de cada vez. A gente tem que saber avaliar as coisas que são a longo prazo, por exemplo, que são mais urgentes. As coisas que a gente vai conseguir lidar todos os dias para a gente ter uma percepção mais adequada do tempo e de o que a gente vai poder manejar efetivamente. Conversa com especialista. Oferecimento Bevita. Cuidamos de quem sempre cuidou de você.